Você precisou de atendimento de urgência, seja uma ambulância, demorou para chegar? Chegou. Em alguns casos a gente tem denúncias de que a pessoa liga, liga, liga e esse socorro demora tanto que a pessoa precisa pegar o carro. Isso é perigoso, não é verdade? E levar para uma UPA, para um hospital, para um atendimento de urgência e de emergência. Eu estou falando isso por quê? Olha só, um empresário denunciou uma falha no sistema de resgate que é feito pelo SAMU em Rio Preto. Segundo ele, quando uma funcionária teve um princípio de infarto e você vai acompanhar nas imagens, o serviço afirmou que naquele momento ele não tinha ambulância disponível para o atendimento. Vamos entender um pouquinho melhor essa história com a nossa repórter Larissa Lima, até porque a informação que a gente tem é que foi muito demorado para ter um desfecho. E a gente sabe que quando envolve saúde, cada segundo conta para restabelecer e proporcionar uma melhora no quadro. Larissa, boa noite para você. Exatamente, Nelson. Ótima noite a você e a todos que nos acompanham. Esse caso que você relatou aconteceu aqui em São José do Rio Preto com uma jovem de 26 anos que teve um princípio de infarto dentro da empresa onde ela trabalha, que é uma empresa que vende, revende produtos agropecuários. Esse caso aconteceu aqui na cidade. Segundo informações que nós temos, o circuito também de segurança que foi divulgado para a nossa equipe da produção, dá para ver todo o momento em que é registrado ali essa situação com essa funcionária. Essa mulher que estava ali, segundo informações que nós temos, ela estava ali no refeitório juntamente com os outros colegas de trabalho e em um dado momento começou a passar mal. Assim que os amigos notaram que ela começou ali, apresentaram um problema de saúde e levaram ela para uma sala mais refrigerada ali mesmo dentro da empresa. Só que em um dado momento ela acabou apresentando fortes dores no peito, esse princípio de infarto mesmo e nesse momento ela acabou caindo no chão. Foi nesse exato momento que as equipes ali juntamente, as equipes do trabalho juntamente com os colaboradores tentaram acionar as equipes do SAMU. Eles realizaram duas ligações, porém a equipe demorou demais, o serviço de socorro demorou mais de 15 minutos para chegar até o local, por isso que eles tiveram que improvisar ali e juntamente com os outros colegas eles retiram, segundo as imagens, a gente consegue ver tudo pelas câmeras de segurança, onde quatro homens levam a mulher para fora e colocam ela dentro de um veículo prata e levam então para uma unidade de saúde mais próxima ali da empresa que fica no bairro Jardim Borbom. Hoje à tarde nós conversamos, Adolfo Gonçalves e eu conversamos com o gerente desta empresa e também com outro colaborador que inclusive ajudou a levar essa moça para o serviço ali de socorro, na verdade para a unidade de saúde próximo dali e eles relataram como foi essa ligação e como foi também prestar o serviço de ajuda ali rapidamente para essa colaboradora. Vamos ouvi-los. Uma colega de trabalho entrou em contato com o SAMU e o SAMU instruiu o que deveria fazer com ela os primeiros socorros e pedindo observação referente ao caso dela e direcionou nós que iria ser encaminhado uma ambulância para socorrê-la. Veio a passar coisa de 10, 15 minutos, ela começou a sentir muita dor no peito e veio a cair no chão. Fizemos o segundo chamado, eles pediram novamente observação sobre a situação dela, nós deixamos claro para eles desde o princípio que era uma situação de extrema emergência, que ela estava tendo um começo de infarto, e aí eles veio a direcionar a nós que não teria ambulâncias disponíveis para estar atendendo, para na realidade socorrê-la. Ela estava desfalecida no local, aí colocamos ela dentro do carro com a supervisora e parti com o carro para o pronto atendimento mais rápido, que era o do Jaguaré. Cheguei lá, eu subi na rampa do SAMU, abri a porta, tinha duas mulheres, duas enfermeiras, creio eu, e elas fizeram socorro com a maga, e logo depois entramos e fizemos atendimento da ficha cadastral dela. Esses foram os relatos, então, portanto, do gerente e também deste colega de trabalho que colocou a amiga dentro do carro e rapidamente levou para a humanidade de saúde mais próxima devido à demora da chegada do serviço do SAMU. Nós entramos em contato por meio de nota, Nelson, pedindo um pronunciamento do serviço do SAMU, porém, até o momento, não tivemos nenhum retorno. A jovem de 26 anos, segundo informações dos próprios colaboradores, hoje à tarde, a nossa equipe informaram que ela está com o quadro de saúde já estável, que ela agora vai receber o atendimento, e com isso realizará exames, até porque ela foi diagnosticada recentemente com a retibia cardíaca, e isso também pode ter ocasionado esse princípio de farto. Agora, ela vai realizar alguns exames para saber se tem outras complicações devido à situação apresentada dentro da empresa. Nós seguimos acompanhando, Nelson. Olha, e aí a gente quer uma resposta, né? Uma resposta objetiva para entender o que está acontecendo. Se faltam ambulâncias, se o que a gente tem não é suficiente para atender todo o município de São José do Rio Preto, se no caso de falta do SAMU, quem atende é o bombeiro, quem que faz esse socorro? Imaginam que sim, mas precisamos dessa resposta para pontuar e direcionar a população. E se está faltando o serviço de atendimento do SAMU, precisamos rever e cobrar mais viaturas, mais profissionais, porque sim, é um serviço essencial, e como eu disse, qualquer segundo faz diferença num momento de urgência como esse que a gente mostrou. Quer acrescentar mais alguma informação, Larissa? Exatamente isso, Nelson. Nós vamos continuar acompanhando, esperando esse retorno do serviço do SAMU. Eles informaram até na nossa equipe que tentaram duas vezes e não. Eu até questionei em algum momento, perguntando se eles foram orientados a acionar um outro serviço de socorro, como por exemplo o Corpo de Bombeiros, mas segundo informações do Vitor, que é o gerente, informou que em nenhum momento eles foram orientados a procurar outro serviço. Apenas disseram, receberam aquelas orientações, pediram para que eles aguardassem, porém, por conta dessa demora, eles acabaram ali tomando uma medida que felizmente ajudou a salvar a vida da jovem. A gente sabe que quem faz esse tipo de triagem é um médico, que faz o atendimento inicial ali e verifica se é caso realmente de atendimento ou não. A gente imagina que é um atendimento capacitado e especializado. Queremos sim entender, vamos continuar acompanhando a Larissa. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda aqui no SP Recop.